Vamos acompanhar e vamos acompanhar agora, meu amigo, porque os Pix e Bans se iniciam e a gente vai para o segundo jogo entre Legacy e LGD nos Pix e Bans. A Legacy escolheu o lado azul para esse segundo jogo, então por isso que a gente não está vendo nada sendo invertido e algo que o Napon falou está certo nesse finalzinho, porque não são os Pix, é o comportamento que você tem dentro do jogo que vai definir se você vai ser agressivo ou não. Oriana banida, sete banido, quem sabe a Syndra agora também, aí na Pão por enquanto os Bans não vão mudando. Não vão mudando, deve vir o Bans de Orne também, está ali ele, e são os Bans bem parecidos com a primeira partida, eu acho que para Legacy inclusive é como se essa partida não tivesse acontecido, a primeira. Porque agora eles vão chegar, é provavelmente com um draft parecido, com uma proposta parecida, mas eles vão tentar jogar diferente, vão tentar trazer mais esse ponto que a gente já reforçou tanto aqui no começo, Tixinho. Então a minha curiosidade vai para qual vai ser a primeira escolha, porque ainda tem a história dos Kindred e do Pnuch. Vamos ver o que eles fazem. Renekton retirada, a Legacy entendeu que o Renekton foi um grande problema, ele ganhou muita vantagem cedo no jogo, ele ganhou o MVP do Napon, então se a Legacy viu no intervalo ali que o Napon deu MVP, os caras já ficaram meio preocupados também, tiveram que retirar alguns segundinhos para terminar aí o último ban dessa primeira fase do time da LGD, e o Galho também foi retirado. E aí Legacy, vai dar first pick TF ou vai deixar de novo para o Xê? Mas é, deixar o TF para o Xê, a gente sabe como é que ele é muito bom com esse campeão, e eu fico surpreso que inclusive na partida passada eles baniram os Kindred, claro que o Pnuch fez uma ótima performance em três jogos com esse campeão, mas é muito mais fácil de se lidar com os Kindred do que com o TF, e é isso, eles vão escolher o TF realmente para tirar da mão do Xê. É, vamos ver se agora o Xê vem com alguma coisa para bater de frente na rota, muitas respostas por exemplo com a Zoe, ou alguma coisa mais agressiva, uma LeBlanc da vida, para tentar ganhar desse Twisted Fate, aparece a Nidalee agora como resposta na Selva, primeira escolha no caso da LGD, e vamos ver se a Nidalee será fechada. Acho que está muito nesse trio, Kindred, Nidalee e Graves para o Pnuch, e até mesmo uma Lilia, mas que por enquanto não vai sendo cogitada, né Napon? Pois é, a Lilia, a gente estava com essa conversa ontem, né, que ela na composição correta e nas mãos corretas de um cara que está confortável, que gosta de jogar com um campeão, que não... Apesar de ela ser muito rápida no começo, né, Tixinha, ela não consegue agressivar com tanta facilidade, né, o dano dela é mais baseado no tempo e ela precisa de lutas longas, e no comecinho é tudo muito explosivo, tudo muito rápido. A partir do momento que o jogo começa a se desenvolver, o pessoal começa a fazer itens de tanque, de itens de vida, a Lilia consegue se portar muito melhor na partida. Mas não é o caso, não apareceu aqui por enquanto. Também, na minha opinião, não é muito a cara do Pnuch, eu sinto muito mais, ele vai querer buscar entre esses três, Nidalee, Graves, Kindred, até cogito se para as próximas partidas não vale a pena banir os três. É, aí ele vem com o Lissinho ou Olaf? Eu lembro também de jogar bem com os dois campeões, mas aí você não tem como banir a Champions League no 5, né, logo. Não tem como tirar tudo dele. E a gente falou da Lilia, ela já está aí escolhida pelo Babip na Selva. Gosto da proposta desse momento da Legacy. Acho que a Legacy está se adaptando. Vem uma pop agora, já tem dois campeões do lado do time ali da LGD que pulam. E o caçadinho do N na mão do Xê. Pois é, a gente já viu que Poppy é um campeão muito direcionado em canterar uma coisa. Ontem a gente viu uma Cassiopeia que foi escolhida de forma genial ali pela... Pela Supermaster? Foi pela Mad Lions que escolheu, eu acho. Mad Lions, isso. E ela lidou muito bem com todos os campeões que vinham do outro lado. Aqui a mesma coisa, a Poppy contra Camille e Nidalee. Os dois campeões precisam dar esse pulinho ali para poder executar todo o seu kit, e dar todo o seu dano, e a Poppy consegue lidar muito bem também já na fase de rotas. Vai ser muito para frente, a partir do momento em que a Camille já tiver roubo de vida, força da Trindade, e não precisar dar mais o E para ir para cima da Poppy, que a Camille vai começar a pressionar esse matchup. No entanto, já olhando para o meio, caçadinho é sempre aquela preocupação, né, Tchinha? Porque sai do controle, complica muito de se jogar contra, e principalmente, para você lidar com o caçadinho, você precisa de um controle de grupo fácil de ser aplicado e rápido. Por enquanto, a Legacy não tem nenhum desses. Talvez se o cara conseguir puxar uma carta muito rápida ali, uma carta amarela para estudar, mas ainda assim fica difícil. É, eu concordo com você. Eu ia até falar sobre isso, né? Faltam grandes ameaças, então o pique de caçadinho entra bem. Mesmo já tendo a Poppy ali, né, podendo travar o pulo do caçadinho, etc. Eu acho que é um pique interessante, que abre muito espaço, não é um caçador que tem, como você falou, aquele controle que vai chegar, vai atordoar e vai dar um setup legal para a rota, ou a rota para o caçador. O TF tem o trabalho, mas o caçadinho, a partir do nível 6, pode ganhar todo o espaço. Aparece uma Leona na mão do Mark novamente, para jogar de maneira agressiva na rota inferior. Olha o Raze, estava mostrando um Draven, muda para a Tristana, muda para o Brawn agora. Brawn finalizado, falta só o atirador. Vai para algo mais defensivo, algo para absorver todo esse combo, essa entrada e jogar mais para o Pio, principalmente com a passiva dele, que é muito forte. A passiva do Brawn em pequenas lutas, principalmente, faz uma diferença gigantesca. Abre a possibilidade de invades no level 1, vamos ver qual vai ser a escolha do atirador da Legacy, porque se você combar, caso o TF que ele ir junto. Normalmente o mid não vai junto, mas ele pode. Draven, meu Deus, tá bom. Brawn, Draven, Lilia e TF, um level 1 extremamente poderoso, eles têm essa opção de fazer um invade, uma agressão já desde o começo. Parece que eles mudaram completamente a postura agora, Tichinha. Com certeza, aquele comportamento que a gente estava querendo, né? Nível 1, nível 2 forte, tentar jogar para cima, campeões que trazem essa velocidade para responder, para bater de frente. Doutor tem um caçadinho, campeão mais lento, então espere o time da Legacy criando essas jogadas. Parece um Graves, muda para a Ezreal, já tinha ali dali, né? E será Ezreal na mão do Kramer, o seu atirador. Olha, Napon, bacana. A Legacy se entendeu para melhorar pelo menos o ritmo desses três campeões aí, né? Lilia, TF e Draven. Sim, no entanto, essa composição da Legacy, Tichinha, ela demanda muito que eles estejam primeiro nos objetivos. E para estar primeiro nos objetivos, você precisa estar meio que na frente no jogo, né? Você não pode sair tão atrás na fase de rota, senão a equipe inimiga vai empurrar com mais facilidade e vai chegar primeiro. Porque a iniciação em si, ir para cima por parte da Legacy, não é tão fácil, né? Seria o quê? O TF tentando alguma coisa, uma vantagem de números. Mas, em compensação, o kiteback, a defesa, uma luta meio que indo para trás, é o ponto forte aí da equipe da Legacy. Vamos ver se eles conseguem aplicar isso. E muito olho agora, muita atenção nesse começo de partida, Gruntar, porque é ali já que vai dar para ter uma ótima ideia de como é que vai ser o rumo do jogo. Acabou que saiu naquilo que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? A Legacy pega campeões para jogar esse early game um pouco mais forte, para tentar fazer o jogo rodar logo de cara. Pelo lado da LGD, é a quarta partida que a gente vai ter essa Leona na mão do Mark. Quarta partida, então, de nove jogos, quatro foram de Leona. É um campeão muito forte. Eu estou muito curioso, Tichinha, para saber como esse caçadinho vai se comportar dentro do jogo. É, o Mark, falando primeiramente do Mark, né? Um jogador que veio com essa agressividade durante a LPR, né? Um dos grandes destaques da LGD aí na sua campanha para chegar aqui até o Mundial. Acho que cai muito bem com esse tipo de campeão, né? Ele chegou a jogar de Brown, se não me engano, na estreia da LGD e foi todo estranho. Ele é melhor de Leona, de Hakan, de Nautilus, né? Com campeões que ele consegue criar, que ele consegue dar o seu ritmo ali. E o caçadinho, Gruntar, é aquilo. Ele vai jogar calminho, vai farmar, esperar o nível 6, tentar encontrar umas oportunidades para pegar os abates. Se conseguir escala e cresce bem, se não conseguir ficar atrás, aí vai demorar um pouquinho para aparecer o jogo. Lembrando que já tivemos um caçadinho nesse Mundial do No-Mans. Fez grandes jogadas, saiu com a vitória. No-Mans esse que joga daqui a pouquinho aí pelo time da UOL. No-Mans, que eu estava falando um pouco antes de conversão de ouro, ele é a maior conversão de ouro do Mundial. 1.64, né? Muito, muito grande, muito absurda. Pega pouco ouro e dá muito dano. Ou pega muito ouro e dá muito mais dano ainda. Então o No-Mans vai jogar daqui a pouquinho. Mas agora a gente vai focar em Legacy contra LGD. Estão praticamente prontos para esse confronto. O time da Legacy vem com uma postura, pelo menos na seleção aí, nos Pixie Buns, completamente diferente. Resta saber se dentro de Summoner's Rift isso vai funcionar, Napol. Pois é, e não dá para tirar o mérito aí também da composição que a LGD fez. Porque é uma composição que vai conseguir lidar sim nesse comecinho de partida. Mas o ideal seria sair no 0x0. Vamos ver o que eles fazem agora. Então vamos porque Summoner's Rift está na tela do nosso espectador querido. Está tudo pronto para começar esse confronto. Pelo posicionamento inicial não parece que vai ter nenhuma invasão, nem nenhuma sujeira. Os dois times vão sendo conservadores nesse sentido. Ninguém nem tentando colocar aquela sentinela um pouco mais profunda. Para tentar dar uma visão inicial do caçador adversário. Todo mundo quietinho, todo mundo tranquilo. E a gente vai para esse início de jogo numa boa, Tichinha. Numa boa. Vamos ver os caçadores, quem sabe, jogando mais para a parte de baixo no mapa. Principalmente da Legacy, tem que dar ritmo para um Draven, tem que dar espaço. Então jogar pelo mid e pelo bot deve ser uma ideia boa. Vamos ver se o Babip consegue todo esse espaço, esse ritmo. A LGD ainda tem bastante para o Pinnit jogar o top. O 2x2, o 2x1 deles, ele é muito forte. Claro, jogando muito no cooldown da Pop principalmente. E tem um setup gigantesco de uma Leona na rota inferior. Vão invadir porque o level 1 do caçadinho é horroroso. Não tem o que ele fazer ali. Tá aí então, a Legacy vem para fazer essa invasão. Invasão tardia. Langex se aproxima, o Pinnit também. Eles querem cobrar. O Top 1 já tomou muito dano. A LGD vai de longe tentando counterar e atrapalhar essa chegada do time da Legacy. De olho no Pinnit principalmente para ver o que ele vai fazer a partir daí. Perdeu as Aquaminas e fica meio perdido aí em campo sem ter ideia do que realmente precisa fazer no jogo. Ele vai tentar voltar para surpreender. Ele tem uma sentinela, ele sabe o que está sendo feito. Ele sabe que o Babip não tem o golpear. Isso é importante. O Babip usou para finalizar as Aquaminas. Ele vai esperando o melhor momento. Vai chegar e vai roubar com o golpear. Esse vermelho é do Pinnit. Não tem como ele perder isso. Tem o golpear e ainda vai perseguir o Babip. O problema é que o caçadinho não tem como acompanhar e fazer nada para fechar agora. Vem chegando o Xie. Força um flash por ali. Então, no início pareceu interessante para a Legacy, mas com esse flash perdido e o vermelho que não foi feito, acho que deu uma complicada para o Babip. O problema, Gruntar, foi que estouraram a Florividente para quebrar aquela sentinela e acabaram que o Topun e o Babip não conseguiram destruir a sentinela. Ela ficou com um hit. E essa sentinela deu muita informação para o Pinnit. Se ele não tivesse visão, ele com certeza já tinha rodado, já estava fazendo o azul. Mas ele tinha visão e ele tinha informação também do golpear que fazia falta do Babip que tinha utilizado. Então, ele sabia que poderia vencer, pegar o vermelho, perseguir e forçar o flash. Ou seja, a invasão virou contra o invasor. E olha, a vida do Topun está muito baixa. Vem chegando o Pinnit muito forte, mas o Topun é uma pop, aguenta muito dano, consegue recuar. Não precisa nem gastar o flash. Impressionante. Talvez qualquer outro campeão fosse morrer aí nessa parte do jogo. E ele ativou, abriu habilidade. Não tinha muito como o Pinnit pular ou como o próprio Langex conseguir chegar para dar o atordoário. Então, escolheu muito bem o momento ali para escapar e não perdeu o flash. Acho que foi, como você disse, a coisa mais importante. O Babip sofrendo para fazer a sua selva com pouca vida, mas vai conseguindo se segurar no momento muito bem. Olha a movimentação que o Pinnit está dando no jogo. Ele passa aqui pelo meio, tira o tale da rota. O Babip aproveitou um pouquinho essa chegada do Pinnit na parte superior. Fez o aronguejo do rio, na parte inferior do rio. E agora vai tentando roubar esse azul. O time da Legacy não quer bobear. Ele vai segurando, vai fazendo o jogo. Eles precisam disso. Vou aproveitar até para chamar o Napon. A gente teve uma movimentação muito grande dos caçadores nesse início. Vamos aproveitar que a gente tem um especialista aqui na transmissão para falar o que acontece daqui para frente na partida, Napon. É, vamos lá. Nesse comecinho ali o Tichinho apontou perfeitamente como foi aquela sentinela que fez toda a diferença, né? E isso é uma habilidade que você tem que ter como jogador profissional, quebrar a sentinela rápido. Porque no comecinho faz toda a diferença esse tipo de coisa. Já vi inúmeras situações desse tipo acontecendo que fizeram e mudaram todo o ritmo do jogo. E como a gente bem falou, a composição da Legacy tem Brown, tem TF, tem a própria Lilia que é muito rápida. Apesar de não ter o maior dano do mundo, ela tem muita velocidade para poder fazer uma agressão nesse comecinho. Então mudou completamente a postura da Legacy. Quero ver se eles vão se manter nisso e ampliar essa vantagem, né? Ampliar esse comecinho ali de agressão, né? Porque eles podem começar a estacar dragões, podem começar a criar uma condição de vantagem para eles. Estou de olho aqui nos stats, né? Principalmente no farm dos jogadores. E estou começando a ver uma tendência muito grande do Xie dominar a rota. É claro que ele estava ali antes do reset, mas ele estava muito na frente de Xie. 39 a 30 agora. Ele já fez o reset, já voltou. Ele agora vai voltar com seu teleporte. tomar cuidado do time da Legacy para não deixar o Xie despontar. O Caçadinho pode demorar um pouquinho, mas se tiver grande vantagem assim no meio, complica. É, e não pode acontecer, né, Gruntar? Tudo bem que teve uma pressãozinha do Pinnati que apareceu na rota do meio, mas fora isso, não aconteceu nada, né? O Thalian não saiu da rota, não perdeu muito no jogo. Então não são dois, três minions na frente. São quase dez minions na frente com a onda de minions resetada. Então não pode acontecer. é tudo que o Caçadinho quer, começar ganhando a lane, começar farmando. Agora ele pegou o nível 6, então se torna uma ameaça muito mais forte e um campeão quase impossível de ser gancado. Então o trabalho da LGD, de novo, começa muito bem nesse early game. Jogo promissor para eles. Vem agora o Pinnati, que fez uma movimentação muito grande até agora no jogo, tá na parte inferior do mapa. Vem de lance aqui, o Babip também tá ali. É um dragão infernal logo esse primeiro da partida, então é um dragão importante, um dragão que as equipes precisam considerar, principalmente para depois tentar essa alma. Agora o time da LGD vai tentando botar um pouco de pressão na parte inferior do mapa, porque o Reis tem essa onda de minions aí para farmar e ele não pode perder muito não, porque ele já tá atrás no farm também. A LGD vai mostrando esses fundamentos muito fortes, tanto de rotação, movimentação, controle de visão. E agora, farm nas rotas, tá vencendo no farm em todas as rotas e vencendo de maneira bastante decisiva, bastante incisiva, Tichinho. É isso que você falou, né? Não é só ganhar no farm, tá? Realmente executando muito melhor, todo mundo com uma boa vantagem, principalmente o Caçadinho na rota do meio, 63 minions a 48, o Langex ainda vai abrir mais vantagem agora com essa onda de minions, fazendo rotas seguras para poder crescer no jogo, para poder chegar no ritmo do Ezreal aos 20 minutos, para poder chegar no ritmo do Caçadinho o mais rápido possível. E a Legacy que tem um TF que agora pegou nível 6, pode começar a criar. O Draven não conseguiu muita coisa, isso foi importante até o momento. Agora o momento da Legacy criar, Grutaro, eles têm que tentar jogar, usar esses ultimates, principalmente no nível 6 aí do Draven, do Tali e do Babip. O problema é essa pressão que o Tali tá tomando, né? O Xie vai empurrando a onda de minions, vai deixando o Tali recuado e o TF recuado. Ele não vai conseguir sair da rota, ele não vai conseguir jancar, não vai conseguir chegar. Olha o prejuízo que ele toma aí agora nessa troca. Complica porque é o nível 6 do Tali, tá nível 7 agora, ele não conseguiu usar o ultimate para impactar em rotas laterais. É, e vamos ver se vai conseguir, porque agora começa toda a pressão do Xie. Xie tá spamando a mana, porque sabe também dessa pressão, sabe da sua vantagem. Olha isso, Bruntara. Onda de minions resetada. São 14 minions na frente para o Caçadinho, que tá começando a colocar o TF pra correr de qualquer jeito. Então, situação do Tali começa a ficar um pouco complicada. A gente vai vendo um mid-diff gigante aqui nessa série, por enquanto. Primeiro dragão do jogo é Infernal. Tudo bem que o Caçadinho não tem mana e a Nidale tá dando recalho agora, mas com essa pressão de rota, se nesse reset o Babip não fizer, esse dragão vai ficar pra NGD. Vamos acompanhar então esse primeiro, esse primeiro não, esse reset que o time da NGD tá dando. Era a oportunidade da Legacy fazer alguma coisa, tentar alguma coisa. O Babip tava até próximo, mas ele não tem força pra poder fazer esse dragão agora. Tá fazendo as aclamas, quase a mesma coisa, Tchê. É, né? Um é um pássaro que parece um dragão, o outro é um dragão que parece um outro dragão também. Iniciado. Ah, mas o Pirit foi dar pra parte de cima, então vai aparecer a sentinela. Será que tem gank em cima do topo 1? Uma companhia alta que não podia ir. É, ele tinha ainda o Flash que não gastou aquela hora. Eles tão fazendo uma troca. Então a Legacy agora foi fazer o dragão, tinha comentado do espaço que eles tinham, era esse momento, fizeram o dragão. O Pilot responde do outro lado fazendo o Arauto. Então eles trocam o objetivo. Pra Legacy é interessante, pelo menos alguma coisa eles conseguem ali, Tchê. É, e pra LGT também é interessante, porque se eles conseguirem esse Arauto dar a cabeçada pro Caçadinho, você dá muita velocidade pra ele, né? Se você colocar, por exemplo, vai, mais 320 de ouro na mão do Caçadinho assim rápido, é como se ele tivesse conseguido um abate. Então é muito importante esse Arauto na mão da LGT nesse começo. Acho que a troca foi satisfatória pros dois lados. Enquanto um quer uma condição de vitória melhor, quer um dragãozinho, o outro precisa de ouro pra escalar com o seu midlaner, principalmente. O domínio da LGT continua, porque o Pinot tá invadindo, vai entregar o azul adversário pro seu midlaner. O Top 1 tá segurando bem a rota do topo, mas não consegue impactar muito em outros pontos do mapa. E o Reis finalmente ganhou um pouquinho de espaço, consegue farmar, consegue passar na frente, vai conseguir essas barricadas. É importante pro time da Legacy mais vantagem nesse Draven. o Reis faz um belíssimo trabalho, o Iels também controla a visão, né, pra ele poder ficar seguro ali na rota. Tá complicado aí no meio. Finalmente uma boa troca pro Talie. Finalmente. É, tá difícil mesmo. Isso porque o Xie também se posicionou mal, né, foi pra frente, usou bastante ali dos seus pulos, tá sendo muito agressivo pra tirar os feitiços do Talie, que dá incendiar, que tenta ganhar tempo, que tenta ganhar espaço. Então, a vida do Talie não tá simples, não. São mais de 20 minutos agora na frente. Xie vai ficando gigante. O Draven precisa começar a entrar no jogo. E o Babip começar a aparecer. A gente não viu ainda de novo. Nenhuma jogada criada pela Legacy. Bem diferente do primeiro jogo, né, porque o Babip tava muito ativo logo de cara, com aquela unida ali, tentando chegar com aquela lança, tentando participar do jogo. Conseguiu até um abate lá na parte inferior do mapa. Nesse aqui de Lille, ele não tá sendo tão efetivo. O Reis resolveu por ele mesmo. Conseguiu aquelas barricadas na pressão. Passou no farm. Tá igual agora no farm. E é a esperança do time da Legacy. Agora o Ayles. Ficou muito pra trás. A Labareda não pega, mas força o Flash. Teve que usar o Flash, então, pra sair da Labareda. O Ayles tava numa posição difícil, porque toda a LGD vinha fechando pra cima dele. Achei que o Mark ia esperar o Kundal no Q voltar, né. O Kundal bem baixo ali, então... Achei que ele ia dar tempo de dar o Q Ultimate de novo, pra não deixar o Brown dar o Flash. Mas foi, como você disse, um ótimo Flash. Escapou rápido da Labareda. E agora já abre de novo uma zona de perigo aqui nessa rota inferior. Sabe que tem um jogador sem o seu Flash ativo. E pode se tornar o foco assim que o Ultimate do Mark voltar novamente. Mas o P Ultimate tá primeiro na parte do meio do mapa. Ele quer dar mais e mais vantagem pro Xie. Essa lança não pega. Ficou no mínimo. Ainda assim, o Thalian é obrigado a recuar. E a carta dourada salva ele. Consegue atordoar. Então, o Gank, a chegada é parada. Não precisou gastar nem o Flash. Mas tem que tomar cuidado, porque o Arauto vem chegando. O Xie já tinha cantado. Mais e mais vantagem pra esse caçadinho. O Arauto vem pelo meio pra dar esse ouro pro Xie. O Arauto que armou e bem na torre. As barricadas são garantidas. O Xie ainda fica por ali. Tenta levar mais uma. Thalian tá recuado. Topum faz a menção de chegar na parte inferior aí. Chegar no meio do mapa pra, de repente, ajudar aí alguma coisa. Mas não foi preciso. O Topum vai ficando. E o Aizu vai tentar segurar a onda do Xie. Quer mais uma barricada. O Xie tá claramente ali forçando. Querendo essa terceira barricada. Vamos aproveitar pra chamar o Napon. Pra falar um pouquinho do que ele tá vendo até agora do jogo. Olha, Grudaro. Ali no comecinho a gente mencionou como que pra LGD. Seria muito interessante se eles saíssem no 0x0 nesse comecinho de partida. A Legacy tá com uma composição extremamente agressiva. Muita força em pequenas lutas pra esse comecinho de jogo. No entanto, a LGD. Não só está na frente em ouro. Como tem um caçadinho muito na frente em ouro. Então a situação pra eles tá sensacional. Tá muito boa dentro de uma condição de vitória. Dentro do que eles precisam pra trabalhar essa partida. Agora é só esperar um pouquinho os picos de poder. Principalmente do Ezreal. E começar a lutar. Começar a forçar mais o jogo. Que na teoria o jogo parece bem tranquilo pra eles até agora. O jogo, apesar das composições diferentes e do início diferente, parece o mesmo do anterior. A LGD fazendo aí as rotações, fazendo as suas movimentações, ganhando em todas as rotas. E a Legacy meio que olhando, assistindo os adversários jogarem. Eles não estão conseguindo criar. Não é o suficiente o que eles fizeram aquele agora. Aquele dragão e as barricadas ali da parte inferior do mapa. Muito pouco tinha pro time da Legacy. É que se você também parar pra pensar, né? Como é que a Lillia vai ter um setup? No top é uma pop, beleza. Mas a Camille consegue escapar. Tem artifícios ali. Poderia ser um gank em um lugar fácil. No meio, o TF já começou a perder desde antes do nível 6. No bot é um Brown com Draven. Também não tem aquele setup maravilhoso. Então, eu sinto também que é difícil pra Legacy criar do jeito que a gente gostaria de ver. Da velocidade. Mas esperava mais da Legacy. Principalmente sendo um pouco mais agressiva nas suas rotas ou na sua movimentação. Por enquanto, como você falou. É um jogo muito parecido com o passado. A LGD jogando bem. E a Legacy jogando mal. Vamos ver o que a Legacy faz então pra tentar reverter isso. O próximo dragão já tá em campo. Os dois times dão aquela atenção. Controla a visão. Segura um pouquinho a onda. Mostra que o outro não vai poder fazer esse objetivo com tanta facilidade. E a galera da Legacy agora vai tentar uma jogada na parte inferior do mapa. É tá próximo ali o Babip. Mas as ondas estão resetadas. O Babip vem chegando. O time da LGD recua. Tá seguro. E não vai acontecer muita coisa por aí não. Olha a visão da LGD. Olha quantas sentinelas e mais armadilhas ali, dali, dali eles têm. A Legacy vai tentar esse azul. A LGD tá próxima pra tentar counterar. Pra tentar contestar. Vamos ficar de olho, Tichinha. A LGD ainda não tá no nível pra lutar, né? O Ezreal chegou no Spike. O Caçadinho ainda também tá um pouco longe. Daqui sete minutinhos o Ezreal vai ter os seus dois itens. O Caçadinho vai ter o seu bastão das eras finalizado. E aí você vai ter uma luta pro próximo dragão. E isso se a LGD não acelerar, não fizer esse dragão antes. Mas, mesmo assim, a LGD ainda tá segura de entregar esses dois primeiros dragões. É uma condição de vitória que eles estão dispostos a trocar. Ainda mais se conseguirem mais um Aralto agora, como já conseguiram o primeiro. Tudo pra dar tempo pro Caçadinho e o Ezreal chegarem onde eles precisam. Ali por volta dos 21, 22 minutos. E aí sim começarem a jogar. Esse ponto é importante, né? Muitas vezes a gente vê os times desrespeitando esse tempo. Querendo uma luta que é desfavorável. Pra não entregar o objetivo ou algo assim. O time da LGD foi calma, foi tranquilo. Segurou principalmente porque o top 1 tava na parte inferior do mapa. Ele usou o teleporte pra voltar pra rota. Então, garantiu esse dragão com muita propriedade. A Legacy faz esse objetivo. É uma condição de vitória pra eles. Porque eles agora tem dois dragões. Eles vão pra alma. É uma alma da montanha que não é aquela alma assim, né? É, não é aquela alma maravilhosa. Vai ajudar a Poppy, vai ajudar o Brown principalmente. Mas é o que tem pra hoje, né? Pra Legacy é o que veio. Os deuses dos dragões aí acabaram colocando um dragão da montanha nesse jogo. Mais um Aralto. Uma ótima troca novamente pro LGD. Pra abrir quem está na primeira torre do jogo. Para o Caçadinho pra dar a espada aí. Ele abriu sozinho. A primeira torre do jogo. Tá nível na frente. Vai pressionando. Usa o seu ritmo. Usa o seu tempo. Tem quase 40 minions na frente do Twisted Fate. Olha, Gruntar. Eu não vou falar que esse jogo acabou. Porque os poderes do Melon às vezes aparecem. Mas o Caçadinho tá muito livre. Tá muito bem na partida. E a LGD aproveita essa liberdade pra dar vantagem pra outra rota. É o Lang X. Bem na torre. Ela vai pro chão. E o Lang X vai ganhar esse recurso do Aralto. A LGD ignorou um pouquinho os dragões no início. Trabalhou no ouro pras suas rotas. Trabalhou nas suas forças. Tá ganhando todas as rotas. Agora a Camille tem bastante recurso. O Caçadinho do Xie também com recurso. A situação do time da Legacy começa a ficar cada vez mais interessante. E a gente ainda tá na espera da jogada aí da LGD. Da LGD, desculpa. Da Legacy. Da Legacy aí. Vamos ver se eles conseguem criar alguma coisa. O Tali dá um atordoar. O Xie ganha um escudinho. Ganha uma boa troca. Não é segura. Kramer já fechou a manopla. Mas ainda tá estacando ali sua Muramana. Esperando chegar no limite. Então ainda tá num ritmozinho, como você falou. Respeitando o limite da composição. Respeitando o Spike. Agora o Long Xie fechou a Força da Trindade. Então ou ele pode fazer uma side lane muito boa pra levar. Ou ele pode chegar pra um flanco. Usar muito bem esse ultimate pra travar. Pra dar espaço pro Caçadinho bater. Caçadinho conseguir ali as suas kills. E gruntar em questão de 1 pra 2 minutos. Três torres destruídos pela LGD. Tudo ao mesmo tempo. Pois é. E talvez agora a gente tenha uma figura mais parecida com o que eu falei. Que esse jogo tava muito semelhante ao primeiro. O time da LGD vai dominando as rotas. Vai na rotação, na movimentação. Nos resets adversários derrubando os objetivos. Garantindo as suas vantagens. E tá aí. Três torres no chão. A vantagem de ouro que não era assim expressiva. Que tava ali parecida. Apesar da LGD tá na frente por conta do farm. Agora deu uma disparada absurda. Três torres na mão. A LGD vai mostrando ser soberana nesse confronto. E olha os detalhes, né? Todo mundo da LGD tá um nível na frente do seu adversário de rota. Todo mundo. Então, assim, é uma grande vantagem isso. São estados importantíssimos ali que você consegue pra poder mostrar como que você tá à frente. Pra poder continuar no seu ritmo. Então, tirando suportes, né? Que o Mark pegou oito agora. Mas, de resto, tava todo mundo na frente. Um grande momento. Um grande jogo. Calmo. Pra LGD. 4 mil de ouro. Brutal, não aconteceu absolutamente nada no jogo. E a LGD tem 4 mil de ouro. Nem Fast Blood saiu, meu amigo. Tamo aí chegando aos 20 minutos de partida. A Legacy não propôs nada. Tinha uma composição um pouco diferente. Animou a gente aqui. Mas não deu nada. Por enquanto, a LGD vai sobrando. E agora eles vêm pro meio do mapa. Pra tentar uma agressão. É um 4 contra 4. Será que eles vão comprar essa briga? Só agora o Xie vem se aproximando. A Lilian não consegue acertar ninguém. E o time da LGD vem se fechando pra defender a sua rota do meio. Enquanto o Xie continua farmando, meu amigo. E não para de farmar. Nem que sejam as galinhas aí do adversário. É, e tá chegando no momento, né? O Xie tá quase com o Bastão das Eras finalizado. Terminando também o seu abraço de Seraf ali. Tem a Muramana do Kramer também. Então, faltam alguns minutinhos. Faltam um pouquinho pra LGD começar a ficar ainda mais confiante. Pra poder executar essas suas iniciações. Mas eles já querem dominar a frente do Covil. Porque o terceiro dragão não pode passar. Olha porque tem um destino. Tá ali. Vai chegar pra cima do Xie. Consegue atordoar. Mas o Xie sai muito, muito fácil. É complicado pegar um caçadinho nesse ponto do jogo. O time da Legacy quer porque quer esse dragão. A briga é agora. Agora o Mark não conseguiu acertar o seu atordoamento. Ainda assim, a LGD vem pra cima. Mark vai fazendo essa linha de frente. É uma Leona. Corajosa. Absurda por ali. Passa uma barragem sem guiaras sem pegar ninguém. A lança também não. O time da LGD vai se segurando. A Lega se quer porque quer esse dragão. É uma condição de vitória pra eles. Eles dão uma conferida se tem alguém no flanco. Não encontram o Lang X. Vem chegando por debaixo do rio. O Babip toma muito dano. Já foi castigado. De olho na entrada do Lang X. Pra cima justamente do Babip. Foi disciplinado. Foi shibland. Já saiu. Ficou na mão do Xie. A galera da Legacy tenta responder. Garantiu o abate. São duas eliminações. Uma importantíssima. Na mão do Reis. A Legacy briga. Não vai cair assim não. Quer cair atirando. Consegue vencer a luta. E vem pra fazer esse dragão. O problema é que pega ali o ultimate da Leona no meio de todo mundo. Mas o Reis tá muito forte. Castigou o Kramer que de longe tenta fazer a diferença. A Legacy vem pra cima com tudo. Força o flash do Mark. E vai a LGD saindo. Uma barragem pra garantir o abate. Ainda assim o dragão fica. Mark faz a entrada. O Reis tomou muito dano. Eles vão ser obrigados a recuar. É um 3 muito forte do time da LGD que garante a parada por ali. Morreu o Kramer. Mas agora tem o TP chegando. E o Top 1 foi eliminado. O time da LGD toma um certo prejuízo. Mas eles vêm agora pra descontar. E eles querem perder o mínimo possível. Porque eles vêm pra limpar a selva adversária. E continuar na pressão do jogo, tio. Finalmente uma boa luta da Legacy. Eles conseguiram proteger o Draven principalmente. Pra ele bater. Top 1 fez uma ótima luta. Hum. E faltou... Pera aí. Alguém quebrou o relógio? Tem um barulho de Zonya aí. Parecia que alguém tinha quebrado o cronômetro, né? Ali. Mas nós vamos ver o replay da jogada. Primeiro que eles chegam. O Long X vem com todo o foco pra eliminar, né? O Babip. Tudo pra cima dele. Vem o Shea pro lado e eles eliminam. Só que aí, Gruntar. Faltou o cronômetro. Faltou um Zonya. Faltou aquele a mais que vai chegar agora pro Caçadinho. Pra ele poder ganhar o tempo e resetar. Ele tomou a passiva do Braum. Foi atordoado. E foi eliminado. Mas o Kramer estacou a Muramana no meio da luta, um pouquinho antes dela começar. E aí, deu muito dano. Ficou bem posicionado e segurou muito tempo. Vou aproveitar pra chamar o Napon aqui. Pera aí, Napon, porque tem uma luta saindo. Vem chegando o destino do TF. Teleporte também do Topun. A galera da LGD tem que jogar um pouco recuada. Mas quem vai saindo agora é a Legacy. Topun fica pra trás. Já foi eliminado. Passa por ali. É a reta final garantindo muito dano. Encontraram também o LangX. Que é eliminado num Double Kill do Reis. A Legacy entrou pro jogo. Esse Draven fica um monstro. Vem chegando pelo meio do mapa. E eles mostram pra que vieram no Mundial, tixia. É o Protect the Draven. É o TF com carta dourada pra bater em quem vier do lado do Draven. É o Brawl pra colocar passivo em quem vier do lado do Draven. Então tá todo mundo jogando no Reis. O Reis agora vai brilhando. Vai conseguindo seus stacks. Vai ficando muito forte com o seu Draven. E agora a LGD precisa encontrar um jeito de eliminar esse Draven o mais rápido possível. Porque daqui 2 minutos e 40 tem alma de dragão pra Legacy. E aí eu vou chamar o Napon agora com mais tranquilidade. Pra falar um pouquinho desse momento da partida. Olha, gruntário. Essas duas lutas, a mesma coisa. Como vocês bem falaram. Protect the Draven aí. Usando o Kite Back. Fica muito tranquilo de colocar o controle de grupo e segurar aí a equipe da LGD. Eles precisam ir com um pouquinho mais de calma. Ainda não tá no ponto que eles conseguem entrar com tanta facilidade e estourar alguém. Falta dano. Falta um pouquinho ainda pra composição da LGD. Poder trabalhar melhor em cima aí da composição da Legacy. Porque apesar de ter toda essa vantagem, né? Eles não podem jogar isso fora tentando fazer esses engages mortos, esses engages errados. Porque o Draven conseguindo bater em comparação com o EZ, ele vai dar muito mais dano. Precisa chegar num ponto que o Kassadin vai estourar ele. E eles estavam fazendo um jogo perfeito pra isso, mas acabaram deixando escapar agora. E Tixinha, só pra te reforçar lá das zonas do cronômetro, foi o Brown. Estourou na base sem querer. Tixinha, Maria. Tá aí, então. Passado o detalhe que só o Napon viu por aqui. Muito bem, meu amigo. Agora é o seguinte. O time da Legacy demorou 20 minutos. Tem que contar o do jogo anterior. Mas pra entrar na partida. Pra tentar alguma coisa. Pra fazer o jogo rodar. E na mão dele, do Reis. É o cara que é responsável pelo dano do time. É o cara que vem assumindo esse papel no Mundial inteiro. E agora ele tem essas ferramentas. Tem um Draven já parrudo pra poder ir pra cima. Vamos acompanhar o que a LGD vai fazer. Porque o jogo tava muito fácil pra eles. Agora não tá mais, Tixinha. É, e agora a Legacy tem que grudar todo mundo, né? Andar todo mundo muito junto. Por que grudar? A Nidalee precisa entrar pra causar o dano. O principal dela. A Camille precisa entrar. O Caçadinho precisa pular. A Leona precisa entrar. E aí você, do outro lado, tem uma Pop. E um Brown. E um TF. Tudo pra dar esse peel. Pra dar o controle. Então, a Legacy agora é gruda. Fica todo mundo próximo do Draven. Que não tem muito como a LGD conseguir grandes iniciações. E eles vão atrás. Eles vão buscar. Forou pra cima. O Mark já era, meu amigo. Cai mais uma vez. E olha quem pega o abate. Sempre eles. Já são quatro no jogo. Reis é o nome da fera. O time da Legacy vai controlando esse objetivo, que é o Dragão. A gente tinha falando que desde o início eles fizeram isso muito bem. Vem o Tali pra tentar encontrar o Kramer. Toda a LGD meio que separada pra não cair nesse engage da Legacy. Que como o Tisha falou, tá juntinha, juntinha. E eles vão direto pro Dragão. Dragão iniciado. Dragão vivo no caso. Mark ainda 5 segundos. É uma vantagem numérica importante. Não tem a Leona por ali. Tem o Polk ainda ali. O Polk ainda viu. Race foi acertado. Quem sabe agora é o foco inteiro pra destruir esse Draven. A Bip também tomou muito dano. O time da LGD tá muito separado. Tenta sanduichar. Imprensar a galera da Legacy. Não vai ter como roubar. O Pino está muito longe. Mas o Dragão resetou. Eles deram uma pancadora pra cima do Lang X. Todo mundo fez o engage. Já garantiu o abate pra cima do Xie. As lanças vêm chegando. Roubou. Pega aquele ladrão Tisha. E a Legacy consegue roubar o Dragão. A luta estoura. O Race foi parado. O time da LGD vem com tudo. Com o Kramer inteiro. Dando muito dano. Castigando a Legacy. E aí vem um double kill na mão do Babip. Só sobrou o Kramer. E é um triple kill na mão do Babip. No Ace do time da Legacy. Momento bom pro time da Legacy. O Race até foi eliminado. Foi focado. Mas o Babip ficou livre. O Tali ficou livre. Ganhou muito tempo. E contaram com uma calecadinha do Kramer nesse final. Que foi demais pra tentar eliminar o TF. Roubo de Dragão importante na mão do Pino. De replay da jogada. O Lang X tá vindo pelo lado. Vai tomar o ultimate da Pop. E vai ser separado do seu time. Xie com a passiva do Brown. Vai entrar pra dentro do Covil. E vai tomar o... No range da Lilia. Ele toma o ultimate. E fica adormecido. Que vacilo do Xie. Ele precisa jogar. As duas últimas entradas dele não foram boas. Aí depois a Camille e a Leona fizeram um trabalho pra eliminar. E eu achei que o Kramer ia limpar. Tava com cara que o Kramer ia limpar essa luta. Mas aí ele deu um E pra frente. Chegou do lado da Pop. Foi empurrado na parede. Aí ele jogou um NA Kramer, né, Gruntar? Eu tô contigo. Vou te chamar o Napon. Depois eu falo um pouquinho. Napon, meu amigo. O jogo avançou demais. Avançou demais, Gruntar. E você vê que a LGD parece que eles reconheceram que não dava pra entrar com tanta vontade. Assim, pra cima da composição da Legacy, né? Então você viu que eles foram jogando essa luta muito pelas beiradas. Tentando dar poke com a Nidalee e com o Ezreal. O Kassadin também tava com essa intenção. Ele tentou vir ali pelas beiradas, dar um QE. Mas acabou sendo pego ali pela Popstonado. Não conseguiu utilizar o cronômetro. E agora vai rolar uma pressão nesse Baron aqui, hein? O Barão já foi iniciado. Tá com menos de uma metade da vida. Jogou o pílute pra longe. A vida do Barão tá descendo. É garantido já pelo time da Legacy. A luta estoura. Todo mundo parou e travou. E não consegue jogar o Xiex. Já foi eliminado. A Legacy vem com tudo. Pra cima da LGD. A Ios vai sair do vivo. No limite da honra. Pula pra longe o pílute. O Kramer tá sendo focado no meio de todo o time adversário. Também é eliminado. Você queria que a Legacy acordasse? Você queria um jogo? Então tá aí, meus amigos. Porque a Legacy tem Barão. Matou três adversários. E vem muito forte pra essa partida. A Gruntaro Kramer tá de brincadeira. Outra calecada pro lado da Pop. Pro lado dos jogadores do time da Legacy. Tentar se posicionar. Um ótimo ultimate do Top 1 pra tirar o pílute. Eles fazem o Barão. E o Draven tá tão forte que tá puxando todo o time da LGD. Todo mundo. Eles gastam tudo pra matar o Draven. Depois não tem mais nada. Porque o Kramer também tá se matando. E ele que teria que dar o dano contínuo. E outra. O Xie não tá mais jogando, né? O Xie não tá mais fazendo absolutamente nada com o seu caçadinho. E ele tá com um caçadinho muito forte. Ele é o Top 5 do jogo. Você vai ver o replay da luta, tio. Olha o Kramer. Olha o Kramer aqui pelo lado. Ele tá bem posicionado. O Xie, ele ganha um tempo. Ele pula. Ele dá o All-In. Tudo pra eliminar o Raze. Beleza. O Raze morre. Aí tem uma luta dentro do Covil. A Lília tenta fazer o trabalho. E aí o Kramer dá um E. Toma o empurrão. Vai pra dentro do Covil com três jogadores da LGC. Ao invés de ficar aqui fora. Né? Caetano pra trás. Caetano longe das paredes. Mas novamente o Kramer dá aquela entregadinha que não podia. E o time da Legacy vai aproveitando. Foram as duas jogadas muito parecidas. Uma em torno do dragão e agora em torno do barão. Eu tive a impressão, mesmo que você, que o Kramer de longe com esse EZ, o poke constante, o disparo místico ali o tempo inteiro, castigando, ele ia limpar. E ele tá indo pra cima e tá sendo eliminado. Ele tá sendo abatido. Agora a Legacy já derrubou o inibidor do meio, vem pela parte inferior do mapa, vai destruindo tudo. A LGD não parece ter força pra poder brigar. A Legacy acordou, ligou o monitor e agora vem pra cima com tudo. Eles querem matar logo a partida. Derrubar esse inibidor é muito importante pra eles. Pra ganhar ainda mais pressão por esse mapa. Pra ter duas rotas com super minions avançando. Mais uma vez o Top 1 isola um adversário. Joga pra longe o Mark pra não deixar a LGD ter iniciação. E o inibidor, meu amigo, tá no chão. Destruído, ótima utilização do Barão. Eles ainda tem 30 segundos pra quem sabe... Hum, vão tentar dar um bait. Tem muita sentinela. Se alguém do time da LGD passa despercebido pra empurrar essa rota inferior, teria sido uma play bonita da Legacy. Eles vão voltar? Não, não vão dar recall, não vão dar reset. Porque daqui a 18 segundos tem dragão, Gruntar. Pois é, o problema é que eles não aproveitaram o ouro desse último avanço, né? Não aproveitaram o ouro desse último avanço. Ainda assim eles insistem. O time da LGD vem pra mais uma briga. O dragão anterior, a alma, foi parada pelo roubo do Pinot. Mas agora o time da Legacy quer, porque quer essa alma. É uma condição de vitória interessante pra eles. Vai abrir um dragão ancião, mas ainda assim é importante pro time da Legacy. Vamos ficar de olho se a LGD consegue contestar. Eles estão inteiros por aqui. Estão prontos pra ir pra cima. Pegou essa lança em cima do Isles. O time da LGD fica nessa dança da morte pelo dragão. Então, Legacy garante o controle de visão. Joga essa sentinela importante pra tirar a visão adversária. O time da LGD não desiste. Tá por aqui. Quer encarar, quer chegar. O Pinot tem que tomar cuidado. Ele dá um pouco a cara. O Top 1 vem pra cima. Eles vão ainda tocando. Para a barragem incendiária no escudo por ali o Isles. É uma jogada interessante. Já parou uma grande fonte de dano. Vai botar todo mundo pra dormir. Vem pra cima com tudo o time da Legacy. O dragão tá sendo feito. De olho, todo mundo pra cima do Reis. Ele praticamente não toma dano. Tá no cercadinho da disciplina. Todo mundo pra matar. E garante dois abates instantâneos o Xie. O caçadinho finalmente brilha. Limpa o time da Legacy. Já tem triple kill e vem pro quadra kill. Pra ele, pro Xie. Pra LGD que recupera o jogo e faz mais um dragão. Agora sim, gruntário. Era esse caçadinho que a gente queria ver forte. Encontrou o momento. Esperou pra entrar na luta. Esperou bastante. Até tá todo mundo ali já sem muito o que usar. E aí ele veio com um flash e combo. Insta double kill pra cima do Reis. Que tomou tudo, né? Reis tomou o combo do Mark. O combo do Langiex. O Xie entrando. Tudo pra cima desse Draven. Ainda perderam uma torre de Nexus. Mesmo assim, pegam mais um dragão. Ganham mais espaço. E colocam um caçadinho cada vez maior nesse jogo. Meu amigo, que briga. O time da LGD teve a paciência. Ainda assim, por muito pouco, eles não perderam essa luta, Tinha. Olha o Xie e a câmera dele. Ele desviou do ult da Pop. Saiu. Ótimo da empurrada da Pop. E aí encontrou o momento pra dar um double kill. Jogada linda do Xie. Mostrou toda a noção dele aí. Assistindo pela tela dele. Ainda mais interessante, né? Mostrou toda a sua noção mecânica. E garantiu o quadra kill. E agora com esse quadra kill, ele não pode errar novamente. Porque deu pra perceber. A LGD depende dele pra vencer as lutas. Essa luta custou a base aí. Uma das torres do Nexus. Do time da LGD. Ainda assim, valeu muito a pena. Porque parou a alma. Vou chamar o Napon aqui pra participar. Porque o jogo ficou muito interessante. Temos um jogo, Napon. Temos um jogo. E faltou um pouquinho de paciência por parte da Legacy. Eles estavam com os dois inibidores abertos. Era só esperar ficar enrolando. Que ia cair toda a base da LGD. Eles iam ter que voltar. Era só garantir o dragão logo em seguida. No entanto, eu tô conversando com o GSTV aqui no privado. E ele tá me falando. Cara, tô tranquilo com esse jogo. A LGD. O Xie vai conseguir carregar. E logo em seguida, cinco segundos depois. O Xie faz isso na luta e pega um quadra kill. Então, tem muito jogo ainda. Quero ver se a LGD vai conseguir se recuperar aí. O suficiente pra sair com a vitória. Encontraram o pênalti. Mas é muito pouco. O Xie o tempo todo ameaça de um flanco poderosíssimo. É esse caçadinho late game monstruoso. Tá nível 18 já. Com todos os abates que ele pegou. Com todo o farm que ele pegou. A gente vinha alertando dessa composição forte que a LGD tem pro final de jogo. Com esse caçadinho. Com esse Ezê. Com essa Camille. Vamos ficar de olho. Porque outro barão foi iniciado. O time da Legacy aposta em suas fichas nesse barão por aqui. A LGD vem chegando. Tem um teleporte justamente do Lang X. Boa labareda. Pega todo mundo do time da Legacy. Ainda assim, o Mark faz uma linha de frente muito forte. Xie faz a sua entrada. Mas ele não compromete. Vai, dá um pouquinho de dano e sai. O time da LGD já expulsou a Legacy do barão. Enquanto o Lang X não quer saber. Se precisa dele, ele vai. Se não precisa, ele tá fazendo o split. E agora a Legacy começa a ser cercada. Toda a LGD vem chegando. Ninguém foi feito. Eles querem pegar o Xie, que ganha um pouco de tempo. Mas fica travado. Usa a movimentação e o flash pra tentar se afastar. Agora com o teammate. Todo mundo da Legacy em cima do Xie. Não conseguem pegar ele. Mas conseguem pegar o penalty. É um abate interessante pro time da Legacy. Que agora tem a vantagem numérica. E sem o caçador adversário pra tentar roubar a Xie. O Xie tá indo pra base pra se curar e voltar com o teleporte. Mas o dano desse barão é altíssimo. O Lang X vai ter que se jogar aí pra ganhar tempo. Vamos acompanhar. Não vieram ainda. O barão foi feito. Mas a luta estoura. Já saiu o primeiro abate a favor do time da Legacy. Eles vão saindo. Ficando presos dentro do pit. Vem toda a LGD pra cima. Garante mais uma eliminação. Eles querem limpar. Garantem aí. Mais um Waze pro time da LGD. Triple kill do Kramer e a LGD. Limpa a galera da Legacy. Dessa vez é o Kramer que se posiciona muito bem. Porque o Lang X chama atenção. O Xie também. Mesmo com o penalty ali eliminado. Eles foram pra cima. Garantiram. Conseguiram combar. O barão ficou pra Legacy. Mas a LGD tirou o bônus de todo mundo. Ainda vai empurrar a base. Pegar o inibidor e colocar pressão. Com o Super Minions na roda do meio. Tô começando a ficar com as palavras do GSTV aí. Tá começando a se tornar um jogo mais confortável. A LGD vem executando bem depois dos sustos. Dá pra abrir esse Nexus? O time da LGD vem pra abrir o Nexus. Talvez vencer o jogo. É sofocar o Nexus. Ele tá pelado. Toda a LGD vem pra acabar o jogo no GG. Vitória da LGD. Tá aí. O Pirate sai sorridente. Sai feliz. Um jogo difícil pro time da LGD. A Legacy finalmente batalhou. Mostrou as suas garras. Mas mesmo assim, Gruntar, não foi o suficiente. 2x0, LGD. O grande lance foi o início de partida. O time da LGD teve um início de partida tão tranquilo. Tão tranquilo. E quando a Legacy pegou as rédeas do jogo e foi pra cima, eles não estavam tão na frente assim. Tinha espaço pra LGD poder lutar melhor e se recuperar. A gente viu, e você mesmo falou, dos momentos em que o Kramer podia ter limpado e acabou não se posicionando tão bem. O Xie também não tava conseguindo acertar. E a hora que eles acertaram, a LGD acabou atropelando nas lutas. A gente vai ver tudo nos melhores momentos. Jogão. Gostei da mudança que a gente viu na Legacy, na postura. Pra mim, nesse momento que eu tava vendo essa primeira luta acontecer aos 21 minutos, o First Blood ter saído aos 20, um time que tinha Cassadim, eu tô assim, bom, Cassadim já fez tudo o que ele queria no jogo, né? Jogou sem pressão nenhuma no começo, conseguiu fazer essa itemização. Ele vai entrar pra ganhar o game. Mas a vantagem de objetivo que tinha o time da Legacy também era bem grande. Os abates começarem a cair na mão do Raze também foi muito importante. Eu gostei que, mesmo a itemização, a maneira com que ele jogou, que o time jogou, tudo pra mim fez muito sentido. Eu gostei muito também, tanto da escolha como também do jogo do Top 1 com essa pop, porque era uma campeã que entrava muito bem contra a composição da LGD, travando a iniciação tanto da Camille como também da Leona, também segurando, ajudando a segurar um pouco a Nidalee. Uma composição muito móvel da LGD e três campeões que eram bem atrapalhados, né? Bem neutralizados pela escolha da pop. Então eu gostei muito, também faz sentido com esse meta de tanque que a gente tá vendo. Eu acho que a Legacy conseguiu se renovar e vir pra uma boa partida. Mas chega um ponto no jogo, que é justamente neste dragão que era pra ser o dragão da alma, que o roubo, ele conta. Mas ao mesmo tempo eu também senti que se não fosse roubado, talvez o dragão ancião, pra finalizar o jogo, poderia já ter sido o jogo pra LGD. E eu acho que principalmente foi o tempo que começou a rodar a favor do time da LGD, né? São os níveis do caçadinho, a itemização do EZ, a itemização da Camille. E se o Kramer acertasse mais vezes o Q dele aí nessa luta, talvez ele não passe. Mas no final ele acaba errando algumas vezes, ele não consegue trazer tanto dano. E é um pouquinho daí pra frente, principalmente na verdade nessa luta, que a LGD começa a voltar no jogo, na ponta. É, e o Kramer na verdade ele tava conseguindo ficar numa perspectiva, numa posição de limpar essas lutas que começavam mal pra LGD com o Xie já morrendo logo de início. Só que, como o Tichemi falou, a famosa calecada durante a partida ali, colocou ele em posições mais delicadas. Mas a gente viu que como, quando eles entenderam isso, quando eles começaram a forçar, a pressionar a equipe da Legacy pelas beiradas, jogando só pelos ladinhos ali, eles conseguiam causar muito dano. Tiraram muitas vezes aí 30, 40% da vida de cada um dos jogadores da equipe adversária antes de, de fato, começar a luta, de ir pra cima e se jogar na equipe adversária. Mas aí foi nesse barão que se definiu, de fato, a partida já no late, no late, late game, né? Já esteve com todos os itens necessários nas mãos dos carregadores. Um ótimo jogo da LGD, que direciona muito essa série, porque, sendo bem sincero, se a Legacy não ganhou essa partida desse jeito, muito difícil ganhar a próxima também, de STV. É, eu concordo. É muito difícil voltar de um jogo desse. Um jogo que você pôde ganhar, você pôde empatar a série, você acabou saindo 0-2. É um jogo só agora pra LGD finalizar essa série. E esse final também, pra mim, diferencia um time bom de um time muito bom. Porque a LGD tava, ficou atrás, dois inibidores, segurou as ondas de minions e eles conseguiram ganhar a luta. É até um pouco do que o Napon falou. Eles ganharam a luta e tinham as ondas de minions pra conseguir chegar e finalizar o jogo. Isso é experiência, isso é saber jogar o League of Legends. É por isso que a LGD ganhou essa partida. Muito bem, vamos ver os números do jogo, porque foi uma montanha russa o tanto que a Legacy recuperou. Já STV, mostra pra gente a análise da partida. Vamos lá, Gruntar. É, acho que foi sim. Na verdade, uma vantagem de ouro que não era tão grande, mas que ela foi pros dois lados. Tanto que você pode ver, aos 20 minutos parece que subiu muito, mas na verdade a gente tá falando de só 4.1k de ouro a favor do time da LGD. E quando volta pro time da Legacy, a gente tá falando só de 3.6k, que ainda nesse momento do jogo aos 100 minutos é mínima a diferença. Mas a gente conseguiu sentir que era uma vantagem de momento, uma vantagem de composição, de quem conseguia mandar na partida. E a gente consegue ver pelos dados ali no centro, né, que o ouro termina a favor da LGD depois da luta e levar à base adversária. E o dano da composição da Legacy bem dividido, né, entre todos os campeões, Napon. Sim, e esse comecinho de jogo ali até os 20 minutos tava sensacional o jogo da LGD, né, e a gente precisa falar. Eles jogaram muito bem, eles conseguiram voltar numa partida. Tava tudo contra eles, tava uma situação extremamente complicada, mas isso vem tudo por conta dos erros de reconhecê-la no começo. Reconhecê-la no começo como deveria ser lutado tudo, Gruntar como deveria ser feito. Demoraram um pouco pra reconhecer que tinha que ir pelas beiradas ali, mas às vezes a gente pode também só ir aí pra magia, né, e colocar o melão reverso. E é o GSTV aí que ele falou, aconteceu, LGD veio e levou essa partida aí, Gruntar. E deu pra ver o dano do Kramer, né, tava com um dano muito, muito alto. Se ele se posicionasse melhor, teria limpado aquela luta do Dragão, talvez até a do Barão também. Mas enfim, não, aconteceu, morreu, e a Legacy deu emoção aqui pra gente na série. Agora o lance é o seguinte, destaque pra essa partida, GSTV. Olha, vou dizer que sinto um pouco, porque não sei se é tão fácil assim, mas tem que ficar realmente na mão do Chier. Acho que é muito por conta também do campeão que ele tava. Diria que ele também teve alguns erros, eu acho que tanto ele como o Kramer, eles tiveram uns momentos que se posicionaram de uma forma que facilitou pro Tupum emparedá-los e conseguir chamar todo o dano da composição, mas de qualquer forma não teve outro jogador e nem outro campeão que fez toda a diferença, a diferença que fez o Chier nesse final da partida pra virar o jogo e pra trazer essa vitória, esse 2x0 pra LGD, Gruntaro. E no início do jogo ele dominou a rota por si só, né, ganhou o confronto ali, avançou, derrubou a torre sozinho, enfim, fez um jogão Chier, limpou a galera e garantiu o seu destaque. Agora tá 2x0 pro time da LGD e a gente vai pra um breve intervalo antes do jogo que pode definir essa série. Segura aí que a gente volta já já. Tchau, tchau.